Dê um salve, menores. Então, vai aparecer lá no canal. Pede o like. Deixa o like. Fala, deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Pede o like. Deixa bastante like. Fala. Faz assim com o dedo. Se inscreve no canal. Fala. Tem? Você tem canal lá? Já fala aí. Não. É eu que tenho. É você? O meu é de casa mesmo. Aí, rapaziada. Com os meus menores. Eles aí. Dê um salve. É isso mesmo. Acompanha o vídeo online, mano. Tchau. Fica com Deus, hein, nós. É isso, rapaziada. Satisfação, mano. Tirei uma foto com os menores aí, ó. Eles vão postar lá no Insta. Certeza. Vou repostar. Mano, é. Se vocês não me seguem lá. Já segue lá no Insta lá, mano. Gosto do meu dia diário. E é isso mesmo. Temos juntos. Só agradeço a cada menor aí, mano. Cada um que encosta pra tirar uma foto aí, entendeu? Bagulho de satisfação, rapaziada. Hoje eu arrastei logo o Rafael e a Ávila. Que encosta lá no... Rodou, Nelson! Rodou, Junior! Com que eu tô? Meu Deus. Socorro! Rafael, me curte de vir por aqui, mano Boqueta, tio Pensa em uma boqueta Vindo por aqui Olha pra trás Não vem nem uma federal Pulou Macha Mano, eu vi um bicho de alguém Mano, eu lembro Pulou aquele bagulho Quando foi lá no frente A tática não pegou Só pegou de mim e foi Logo tá mal, mano Esqueci agora quem foi, rapaziada Aí esse vídeo procede Rapaziada, então, mano Referente à minha aldeira Muitos queriam saber Referente ao gasto dela, tá ligado? Eu tava pensando até no segundo O que eu tava fazendo Ó Esse vídeo aqui, ó Vai ser o quê? Primeiro espaço pra você comprar uma meiota Tanto quanto de motoboy, tá? Vou falar aqui o que eu fiz O que eu já vi negro fazendo Nos parceiros faz E, mano É o resumo do resumo, entendeu? Se você achar pra mim não vale nada Vou falar aqui o que eu Mano, o que eu já vi gente fazer O que eu fiz O que tem negro fazendo E dá certo, tá ligado? As ideias do que, rapaziada É, mano Você comprar uma motinha Não vou Não recomendo pra ninguém É o que eu vejo o pessoal fazendo Tá ligado? Ó As ideias do seguinte Quer subir? Que você tá com foco de progresso Quer um foguete? Faz isso Mano Comprar uma motinha, tá ligado? Uma motinha Pra dar ajuda pros seus pais Pra dar uma entrada Daí entrar lá na motinha Aqui é a sinistra Eu até perdi o foco Aqui é direto em comando Mano, pede uma ajuda pro seu pai Pede pro nome dele Se for limpo, tá ligado? Fala Pai, então Tô com foco aí Pá Quero entrar pras entregas Fazer um dinheiro Subir a vida Porque querendo ou não Tudo tem um começo Não recomendo trampar de motoboy, mano É uma profissão muito arriscada Mas se você gosta E você quer, mano Você faz isso Você pede o nome do seu pai Se o nome dele for limpo Estouro Pede uma entrada Fala Pai, me presta o dinheiro da entrada Puxa, rapaziada Direto Já vê os parceiros aprovando Caralho O bagulho é louco, rapaziada O bagulho é louco, mano Fazer o que, né? As vezes eu fico nervosão Mas as vezes acho que nem vale a pena, mano Só que Deus ter te dado um livramento ali Nem compensa ficar brigando com panaca daquilo ali Eu também nem sei se eu tô errado Se eu tô certo Que se rasque E é isso, rapaziada É isso que eu falo pra vocês aí Eu nem sei no que parte que eu tava Ah Chegando nas ideias Fala, então, pai Quero comprar uma motinha Fala com o seu pessoal Explica pra eles Eles não vão entender Sei que vem aqui Que é assim Que já passei tudo isso Mas se eles veem Que é realmente seu sonho, mano Eles vão dar uma força pra você Pede o que? O dinheiro da entrada E o nome dele Só isso, só Tirar a motinha Mano, nem precisa ser 160, tá ligado? Vê com alguém Se não vende a motinha parcelada pra você Que você vai tá ali, ó Trampando nas entregas, mano Trampando nas entregas Você vai pagar o seu pai Nesse que viu o dinheiro emprestado Vai pagar a motinha Nisso, rapaziada Leva tempo, mano Leva tempo E hoje em dia Leva tempo Você mete marcha, mano Nas entregas Tá bacana Se você não estuda Ruma trampão de via também Você vai fazer o que? No dia o que? Se for os dois que estrada Você vai fazer uns 200 reais Aí você faz as contas aí Você tira uma meia fácil, filho Não precisa ser uma meia quitada Se você não querer Junta uma merra O nome do seu pai Vai tá bom mesmo Se você tirar o nome dele Tira no seu mesmo Não sei Oxi Junta a merra da entrada, filho E lança a meia alteira Entendeu, rapaziada? Isso que eu, mano Vejo um... Nossa, é louco? Se eu falar aqui Meus parceiros que fez isso Não com a ajuda de pai Tá ligado? Que às vezes os caras Até faziam correr sozinho Comprar uma moto sozinho Mas o primeiro passo de tudo Comprar uma motinha É engrenar nas entregas, mano E ter o foco ali Não ficar gastando à toa Tá ligado? Juntando, juntando Porque, mano Motorbike Que ele não é uma profissão Arriscada Mas ganha bem, rapaziada Baluí Às vezes Se você arrumar dois trampos bons Aí você vai tirar 200 reais No dia, entendeu? E se você morar com seus pais Não tem despesa nenhuma Meu... Pois é, você vai comprar Seu foguete fácil, tio Mano, eu conheço Motoboy que tem Tiger Conheço motoboy que tem XR Motoboy que tem meiota Motoboy que tem carro monstro Sonata Sai louco com isso, mano Motoboy vive bem, rapaziada Isso é um trampo arriscado Isso com certeza E não recomendo Pagulho, mano Quase a noite É uns 5, 7, 10 livramentos E se você tiver realmente O foco aí, mano Você vai conseguir, tio Tem que ter o foco Não pegar gastar Ganhar 200 reais E gastar 150 Fica no foco Até você lançar seus foguetes, tio Entendeu, rapaziada? É isso que eu falo pra vocês, mano É sempre trampando pelo certo Véi pelo certo, truta Desvia o caminho Não que Você não vai chegar onde você quer não, truta Pronto No mínimo a Abla já quer dar prejuízo A Abla já quer dar prejuízo Eu não falei nada Não, 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 não Maior isca Fica parada assim E é isso, rapaziada É isso que eu falo pra vocês aí, entendeu, mano? Faz isso que vai dar bom Primeiro passo Pegar uma motinha Pegar uma motinha Arrumar trampo nas entregas Trampo nas entregas Não falta, filho Ai, food Uber Eats Sai deixando seu número Nas pizzarias Da sua quebrada Restaurante No começo Vai ser um pouco Louco Nas entregas Mas depois eu já costumo, filho Sem erro Gosto Eu gosto, mano Você fica livre, tá ligado? Na rua você não fica trancado Não fica nada E você tá ganhando dinheiro Com quem gosta Algo menos Você tá com foguetinho Na garagem aí, mano Foi o que eu fiz, rapaziada Peguei uma motinha, mano Biquei nas entregas Biquei nas entregas, mano E tamo aí hoje Os bravão de melotão O bagulho foi triste A primeira vez nas entregas, rapaziada Tremi todo dia, mano Maquininha nem saia comprovante Eu falei pra cliente Que já saiu Mas esse aí não sai não, moço Só pro celular Falei, desculpa, moço Tremendo mais que uma vara verde O bagulho era louco Mas acostumei E tô aí Comprei a XR Comprei a motinha Pra me trampar Oxi O bagulho Hoje eu tô de meia alta Hã? Peraí, você tá uma amarrada Tá quantos minutos aqui já gravando? Tá quantos minutos gravando, ó Tá quantos minutos? Dez Dez e um Não E é isso, rapaziada É isso aí Entendeu o foco Que você vai conseguir Ter seu foguete aí, xô Mas é o seguinte Deixa o like Se inscreve no canal Vou gravar os próximos vídeos Lá, ó As unhas sujas Nem tempo pra cortar unha Eu tenho Só trampando, fi Marretando Mas quando o Paulo Aparece com 1.200 Aí vocês vão falar que é boy É zura, rapaziada Tamo junto Forte abraço Com Deus Tchau 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 Tchau